Nossa saudação aos ouvintes da Rádio Comunitária, a saudação franciscana de Paz e Bem. Esse é o programa Revista de Rádio de número 93, programa Revista de Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo, apresentado semanalmente por Frei João Osmar. É uma alegria toda semana poder entrar nas suas casas, no seu ambiente de trabalho, entrar na sua intimidade pelas ondas do rádio, da rádio comunitária, para levar um comentário sobre as notícias da semana e alguma reflexão de algum tema importante para a nossa vida. Revista de Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo. Então agora eu vou destacar um pouco as notícias da semana, ocupar as manchetes dos jornais em termos mundiais, continua então lá as notícias sobre o Estado Islâmico, que está fazendo a sua guerra, enfrentamento contra as forças armadas regulares dos países do Ocidente, incentivados aí pelos Estados Unidos. Então ele ocupa as notícias dos jornais porque a cidade que eles vão tomando lá, o Estado Islâmico, que ele age como guerrilha, como enfrentamento de guerra não regular, e vai tomando cidades e vai derrubando e destruindo os patrimônios históricos e culturais com uma forma de provocação a ir para o Ocidente. E o Ocidente então, claro, o nosso lado é caro, os americanos, e a notícia que nós vimos na nossa TV, mostra então aquilo como uma violência. E claro que essa mesma TV, essas mesmas notícias não mostram os massacres feitos pelos exércitos contra os povos civis daquela região. Eles dizem que fazem ataque para redutos guerrilheiros, e na verdade atacam populações civis, matando crianças em creches, pessoas doentes em hospitais e assim por diante. Então é uma guerra de mídia que está aí, que para nós, aqui pelo menos, é uma guerra verdadeira, uma guerra verdadeira, morrendo muita gente lá naquele enfrentamento dos exércitos regulares com o Estado Islâmico. E é lamentável que isso é um tipo de homofobia, é um tipo de guerra religiosa, de intolerância religiosa. Também aqui na América Latina, então, uma das coisas importantes que aconteceu essa semana, que a gente puder destacar, é, sem dúvida, a visita da presidente Dilma Rousseff e a sua comitiva ao país, o maior país latino-americano, depois do Brasil, que é o México. Então o governo brasileiro e o governo do México fizeram uma série de acordos bilaterais que vai trazer investimento, então, dos dois países, né, aumentando, um país investindo no outro, sim, por diante, né, aumentando o intercâmbio comercial e ajuda tecnológica também entre os dois países. As duas maiores economias da América Latina. Foram três dias, então, muito intenso de visita lá. Ocupou, então, manchete nos jornais da América Latina, no modo geral. Claro que no Brasil, foi muito pouco divulgado, né, a grande mídia brasileira, a mídia empresarial, familiar, aí, né, além de silenciar seu evento, né, bastante, ainda procura fazer manchetes negativas, tá, então, mas foi um fato importante a visita da presidente Dilma Rousseff e os acordos firmados lá no México. Outra notícia importante, que é negativa, muito ruim, mas é importante, por causa que é a poesão lá dos executivos ligados à FIFA, a Federação Mundial do Futebol, inclusive o ex-presidente da CBF também, por causa de corrupção. Então, é uma grande... está dando espaço também na guerra de mídia, claro que com certos cuidados aí, né, porque muitas dessas falcatruas aí, dessa corrupção patrocinada pela CBF e pela FIFA, tinha conivência com a grande imprensa brasileira também, né, as grandes empresas brasileiras estão relacionadas a esse problema aí, tá, pra sair até uma CPI no Congresso Nacional. Então, em termos mundiais, isso aí, né, como destaque. Em termos de Brasil, não tem como não discutir a... a votação aí, a discussão e votação na contra-reforma política, dá pra dizer, assim, contra-reforma política da Câmara dos Deputados, capitaneada pelo seu presidente Cunha, né, é o grande acontecimento da semana. Ele leva pra debate lá, atropela as comissões da Câmara, seleciona os temas que ele quer votar e aprovar e faz uma... está gerando uma verdadeira confusão lá, né, porque num dia os deputados derrubam a emenda que propõe a... a... a financiamento empresarial de campanha política e no outro dia aprova uma que... do mesmo tempo. Então é uma coisa muito lamentável que está acontecendo lá. Só que o que está acontecendo no Congresso Nacional, exatamente está acontecendo aquilo que é denunciado aí pelas entidades que lutam por uma reforma verdadeira. não essa contra-reforma lá do Cunha, mas é uma reforma verdadeira, que é puxada aí pela CNBB, pela OAB e mais de 100 entidades aí com aquele abaixo assinado, a coligação pela reforma política. É... isso que está visto. Esses deputados lá, o Cunha é um deles, teve... o Cunha é o que teve a campanha mais cara dos deputados eleitos. É lamentável, né? Então foram grandes empresas que patrocinaram eles e querem continuar patrocinando. Querem continuar patrocinando, então agora estão cobrando a conta, né? As empresas deram dinheiro para a campanha desses deputados, elegeram os deputados o peso de dinheiro e agora estão pedindo a sua conta. Então na hora de debater lá no Congresso Nacional, aquele princípio base da democracia, que um homem e um voto, acabou, acabou. Porque agora uma empresa, um homem, um dono de uma empresa pode ter mil votos, um milhão de votos, né? Lamentável, né? Então, o... Essa contra-reforma lá na Câmara dos Deputados é lamentável. Então a grande notícia que eu destacaria essa semana é isso aí, né? Isso aí. E nós temos que continuar lutando então ainda contra esse negócio do financiamento empresarial da campanha. No Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, a notícia aí é a chegada aí de grandes grupos de imigrantes haitianos, senilegaleses e de outros países pobres aí da América Latina e da África, fugindo das situações de miséria dos seus países e chegando aqui no Brasil e especialmente mais no Sul, aqui, né? Os três estados do Sul em busca de emprego, de trabalho e melhores qualidade de vida. Então o grande desafio que o Brasil está enfrentando, né? É a chegada desses imigrantes lá pelo estado do Acre, né? Que são então agenciados por coiotes, né? Que são aqueles traficantes de seres humanos que trazem eles lá de... Especialmente do Haiti, lá na América Central, até o estado do Acre passando por vários países e cobram uma verdadeira fortuna, né? Para esses pobres cidadãos aí fugindo das suas situações. Então, o desafio para nós aqui, para nós aqui no Rio Grande do Sul, é como estamos recebendo esses nossos irmãos e irmãs que chegam aí, né? Como? Qual é o jeito que nós estamos recebendo eles? Como é que estão tratando esses imigrantes? Ok? Eu destacaria essas aí, as principais notícias da semana aqui, como destaque no nosso programa Revista e Rádio desta semana. E agora, então, eu vou falar um pouquinho do tema de hoje, que eu escolhi para nós aprofundarmos um pouco hoje, que é a relação fé e política. O Brasil é um país de maioria cristã, né? De maioria cristã, católico, tem cultura católica. Então, sempre tem muito o que falar e debater esse tema da relação fé e política. Como é que se combina isso aí? E como eu falei há pouco lá do Estado Islâmico, lá no Oriente, é uma questão da militância daqueles guerrilheiros lá, daqueles, né? Por causa da fé deles. A fé. Então, para aprofundar esse tema, eu convidei para entrevistar e aceitou. Fiquei muito feliz aí o Silvino Reque. O Silvino Reque trabalha na Secretaria Especial da Presidência da República, lá em Brasília. Há anos, né? Desde a eleição do Lula, ele participou lá, especialmente do programa Fome Zero, né? E agora está na Secretaria Especial da Presidência da República. Então, vamos conversar com o Silvino Reque e ele vai responder para nós, então, sobre essas questões, né? A relação fé e política, como é que os agentes comunitários, líderes cristãos podem, então, participar da política partidária e atender o governo. O Silvino Reque foi seminarista franciscano, estudou filosofia e teologia e atuou como freio franciscano nas comunidades eclesiais de base, na SEBES, aqui na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, Via Mão, na década de 1970 e 1980, tá? Então, depois, aí, daqui a pouquinho, então, a entrevista do Silvino Reque. Então, na sequência das nossas entrevistas, no nosso programa de rádio, na nossa revista de rádio semanal, hoje temos a honra de entrevistar aqui o Silvino Reque, que é da Secretaria Geral da Presidência da República. Ele tem origem aí na militância das comunidades eclesiais de base do movimento popular, aqui no Rio Grande do Sul, e trabalha aí muitos anos a nível nacional. Então, nós vamos conversar com o Silvino, pedir para ele mesmo se apresentar, porque ele é uma pessoa muito conhecida aqui no meio eclesial, no Rio Grande do Sul, no meio popular, e também na política partidária. Silvino, nossa saudação franciscana, é tida, é paz e bem, e seja bem-vindo ao nosso programa. Paz e bem, Feijão Osmar. É uma extrema alegria poder estar falando contigo aqui, nessa hora, e falando com todos os ouvintes desse teu programa, porque é muito importante essa comunicação que a gente sempre tem que ter. Hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa ouvir, a gente precisa conversar, a gente precisa saber das coisas, ver o que acontece. Na verdade, eu sou Frei Silvino, eu fico brincando às vezes, quando encontro os confrados, que eu fui Frei Franciscano, estudei no seminário, sou de Venanço Aires, Santa Emília, minha família é de pequenos agricultores, agricultura familiar, até hoje, meus irmãos mais novos trabalham na roça, lá em Santa Emília, Venanço Aires, eles plantam para vender na feira do produtor, duas vezes por semana, mas naqueles tempos lá, nos anos 1950, portanto há muito tempo atrás, a vocação para padre, a ida para o seminário era bastante comum naquelas regiões todas, e tinha muitos parentes também, que eram freios, por exemplo, um era o Frei Arno Rex, e eu fui para o seminário em Itacoari, em 1963. Isso que estão falando da colônia, colônia alemã, né? Colônia alemã. Essas imigrantes fizeram junto essa fé católica, né? E de formar nas suas famílias, na sua comunidade, os padres e irmãs, né? Isso, eu tenho uma irmã que é religiosa também, imaculada do coração de Maria, trabalha hoje em Caxias do Sul, e naquele tempo as famílias, a comunidade lá, e até hoje continua, né? São extremamente unidas na comunidade, a fé católica, a fé cristã, é muito forte, e de colonização alemã, né? E no caso meu, falando alemão, até hoje com a minha mãe falo alemão, a gente se comunica, E aí fui para o seminário, em 1963, e segui até chegar à vida religiosa de ser Frei Franciscano. Pois é, eu quando vim, porque eu também fui franciscano, mora aí, trabalhei na Loma do Pinheiro, nos anos 90, ou nos anos 80 ainda. E aí cheguei ali, então, tive a graça de conhecer o teu trabalho na Loma do Pinheiro, na Dona Leste de Porto Alegre, e as lutas ali, organizando comunidades de arquitetura de base, recebe-se também pela molheria nos bairros, né? Aquela questão muito importante ali, que foi motivar aquele povo que era abandonado pelo poder público, aqueles limites lá entre Porto Alegre e Viamão, né? E aí, conquistar luz, água, essas coisas todas, né? Podia falar um pouco sobre esse começo aí? Eu comecei esse trabalho de pastoral, com a Pastoral da Juventude, na metade dos anos 70. Nós tínhamos um grupo de jovens, tinha o CETA, com o Centro de Treinamento para Ação, que era coordenado pelos Irmãos Maristas, e nós, eu participava, como Frei Franciscano, participava desse trabalho todo, e nós fizemos todo um trabalho de formação com jovens em todo o estado do Rio Grande do Sul. Depois eu fui morar na Loma do Pinheiro, numa comunidade franciscana, com o Frei Arno Rexigl, né? E o Frei Arno e os franciscanos, naquele tempo, foram pioneiros, porque a Loma do Pinheiro, até hoje, é um conjunto de vilas populares, entre Porto Alegre e Viamão, de trabalhadores, de carteira assinada, e lá se fez uma experiência dos franciscanos muito forte, que juntava, vamos dizer, a fé e a política, a fé e a organização comunitária. Então, ao mesmo tempo que tinha as comunidades de base, os grupos de reflexão da Bíblia, a organização das comunidades, ao mesmo tempo também, nós incentivávamos e participávamos de resolver os problemas do bairro. Naquele tempo, qual que eram os problemas principais do bairro? Bom, transporte público, a Loma do Pinheiro fica uns 20 e poucos quilômetros de Porto Alegre, problema de um tempo de saúde, problema de escola, problema das ruas que eram intransitáveis, enfim, então a gente começou, bom, se nós lemos a Bíblia, né, e temos fé, bom, esta fé tem que se traduzir em obras, vai ser umas obras, e a gente melhorar a vida do povo, né, salários, depois aí começou um trabalho também de pastoral operária, né, de juntar lá os trabalhadores numa oposição da construção civil, porque lá tem muito pedreiro, tem muito servente, mão de obra, muito mestre de obra, então foi esse o trabalho que a gente fez, que era um trabalho pioneiro dos franciscanos na linha de fazer com que a fé fosse vivida, de fato, concretamente, no dia a dia da vida das pessoas. É interessante, você vir nessa época, para os ouvintes, você falou nos anos 70 e 80, então nos anos 70 e 80, né, no forte da ditadura militar, né, então também tinha essa questão da repressão, tinha a questão da dificuldade de organização, e aí nesse momento as comunidades, a igreja era um certo guarda-chuva, né? Com certeza, inclusive agora vai ter este ano, não me lembro agora exatamente o número, mas é um número alto do encontro das comunidades de base da arquidiocese, aí me pediram este ano, no final do ano passado, me pediram até para fazer uma reflexão sobre, né, sobre as comunidades de base hoje, sementes da nova sociedade, e assim por diante, evangelização, aí eu, né, fui me dar conta, puxa vida, fui olhar, descobrir o que que o Serviço Nacional de Informações da época, o DOPS da época, eles escreveram sobre nós na Lama do Beiro, eu, Frei Arne e outros freis, e na época teve um encontro de comunidade de base lá também, eles registraram tudo, né, E aí eu fiz a comparação, eu fiz o, peguei daquela época, que eu peguei lá no Arquivo Nacional, em Brasília, e fiz uma reflexão, bom, como é que era naquela época, que foi registrado pelo Serviço de Informação, né, e o que que mudou para hoje? Certo. Porque era um encontro de comunidade de base que era feito na Loma do Pinheiro, e agora vai ter um de novo na arquidiocese de Porto Alegre este ano, quer dizer que era um período mais difícil, todo o encontro que a gente fizesse, toda a luta que a gente fizesse, né, mesmo de comunidade de base, alguém estava lá de olho para saber, irmão, quem é esse povo, o que que está fazendo, como é que está se organizando, e assim, porque não era como hoje, que você tem liberdade de se organizar, ninguém vai atrás de você, nem coisa nenhuma. Era um tempo difícil, mas aí, senhor Vitor, nós também em casa com esses assuntos aí, porque eu estou na coordenação, participo da coordenação da SEBS aqui da Dianxese, é o 28º encontro que vai acontecer, em outubro, em Canoas, no bairro de Harmonia, né, no bairro de Harmonia, em Canoas. Então, é uma alegria nós poder, agora, tantos anos depois, ainda ter essa bandeirinha da SEBS, né, e que continua sendo ainda, tentando fazer aquela relação fé e vida, né, acho que isso é o foco, né, senhor? Sim, 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 não, essa é o esforço permanente de dizer, não, a fé, ela não pode estar separada da vida da gente, da realidade da gente, a fé não é algo fora do mundo, é só pensar na vida eterna, e assim, a fé, ela tem que se traduzir em ações concretas, o que que são, se a fé, a gente crê num Deus de amor, crê num Deus de comunidade, então, a gente precisa, na vida da gente, buscar, exatamente, juntar as pessoas, reunir as pessoas, para que elas possam viver os valores evangélicos, né, da solidariedade, do fazer coletivo, da fraternidade, e este, esta experiência que começou lá, 1970, 71, na Lomba do Penílio com os freios franciscanos, continua até hoje lá, né, tive o privilégio de estar lá, por esses dias, né, nas comunidades lá, reencontrar vários freios, né, na época, e ver lá concretamente que este trabalho continua até hoje, lá nas comunidades, com a presença das pessoas, com a reflexão evangélica, e assim por diante, é muito bom saber disso, que aquele trabalho, né, de 30, 40 anos atrás, está continuando, e a fé está viva, e a organização da comunidade também está viva. Esse dia não recordamos o refrão aí, uma música popular, né, popular, até cantava as igrejas, faz escuro, mas eu canto, né, faz escuro, mas eu canto. Diário de Melo. Por que isso? Por causa que nós passamos uns 30 anos, também, a nível da igreja, né, numa dificuldade em relação às comunidades básicas, em relação à liturgia da libertação. E agora, por último, está só põe o novento de Novos aí, né, com o Papa Francisco, agora, essas semanas passadas aí, aconteceu a beatificação do Dom Oscar Romero, na Nomex Central, que é muito simbólico. Então, como é que tu vê essa partida, nesse momento novo da igreja aí? E houve também, agora, esses dias, né, o Encontro Mundial da Cáritas, né, o Encontro Mundial da Cáritas, onde o Papa Francisco esteve presente na abertura, onde ele recebeu o teólogo Gustavo Gutiérrez, né, que é um dos grandes teólogos aí, da teologia da libertação, e também é, e também falou das mudanças climáticas, né, ou seja, o Papa Francisco está perfeitamente atualizado, é um Papa argentino, que tem, não por acaso, o nome Francisco. Escolheu o nome Francisco. Escolheu o nome Francisco, até por influência de Dom Claudio Hummes, né, com quem eu, inclusive, convivi, morei com ele, numa comunidade franciscana também, quando eu era estudante de filosofia, e, então, são ventos novos na igreja hoje. Nesse meio tempo, inclusive, João Osmar, nós também, nós, ao longo do tempo, depois eu fui mais entrando na política, no dia a dia, e a gente criou também o Movimento Fé e Política, né? Pois é. É, eu ia ter perguntação sobre isso, né? Ah, eram os, eu, Gilberto Carvalho, que depois virou ministro, era o chefe de gabinete do Lula na presidência, depois virou ministro da Secretaria Geral da Presidente da República, militantes da política, militantes comunitários, militantes sindicais. A gente criou, nos anos 80, o Movimento Fé e Política, né? E esse movimento, exatamente, quer dar também, ser também um espaço ao lado das comunidades de base, das pastorais sociais, para a reflexão de quem está na militância. Agora mesmo, estou vindo de Campina Grande, né, na Paraíba, onde tivemos a reunião, esses dias, da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política, que estamos preparando o décimo Encontro Nacional Fé e Política, que vai ser de 22 a 24 de abril do ano que vem, lá em Campina Grande, pleno Nordeste, pleno semiárido, para a gente refletir exatamente sobre o que significa hoje, no caso, a gente tirou um lema que é o seguinte, bem viver, águas da solidariedade e sementes da esperança. Refletindo sobre o semiárido. Temas importantes, né? Porque lá, há uma experiência muito forte, lá no Nordeste, no semiárido hoje, de solidariedade. O povo nordestino é muito solidário, e eles estão trabalhando junto lá, muito na questão das cisternas, enfrentando o problema da seca, e ao mesmo tempo, também, pensando na questão da agroecologia, né? Com as sementes que são adaptáveis àquela região, né? Eu estive, no ano passado, na Serra da Borborema, que é ali perto. Serra da Borborema tem as sementes da paixão. Olha aí, a coisa bonita, né? São as sementes crioulas, que eles mantêm viva lá e tal, com produção agroecológica e orgânica. Então, nós queremos refletir exatamente sobre isso. Mas nada disso existiria, se eu não tivesse ido lá, atrás, o Frei Arno, e outros Freios Fenilo, o Formentini, lá na Lomba do Pinheiro, morando no meio do povo. Até hoje, fui visitar esses dias, encontrei lá o Frei Benício, já idoso, que eu conheci lá naqueles tempos também, né? É a mesma, não é a mesma casa, mas é o mesmo local, porque a casa estava ficando velha, e construíram outra casa, uma casa simples, no meio do povo. É assim que é, precisa viver o cristão, é assim que precisa, e é importante viver o Frei Franciscano, não é alguém separado, alguém diferente, alguém superior, não, pelo contrário, alguém que vive a fé, concretamente, no meio das pessoas, no meio da comunidade. Pois é, eu estava com interesse de fazer essa entrevista contigo, exatamente por causa disso, vocês viram, por causa que tudo fez essa caminhada política, e chegou lá na esfera federal, no governo federal, tem grandes responsabilidades na política nacional, mas não deixa de refletir, de viver essa fé. Até nos artigos que tu escreve, nos grandes jornais, sempre tu fala da sede, fala da lomba, e sabe como é que é isso, né? Não, eu fui, inclusive, pelo governo federal, no início do governo Lula, em 2003, para trabalhar no Fome Zero, que era exatamente, na época, o Frei Beto, que é o Frei, escritor dominicano, o Frei Beto foi chamado pelo Lula, para organizar a mobilização social, e a formação, das pessoas, que eram atingidas, pelo programa Fome Zero. E a partir daí, nós criamos uma rede de educação cidadã, a Recide, que existe hoje em todo o Brasil, e que a gente exatamente faz com que as pessoas que são beneficiadas por programas sociais do governo federal, não pode ser que as pessoas, ah, ganham melhor, têm mais emprego, têm melhor salário, as condições de vida são melhores, mas as pessoas têm que ter cidadania, têm que saber que elas fazem parte de uma comunidade, elas têm que ter consciência social, consciência política, e esse trabalho é exatamente também fruto desse processo todo, e que nós continuamos lá, também desde o governo Lula, fazendo esse trabalho todo, mas sempre nesse espírito, vamos dizer assim, a gente não separa a fé da vida, a gente não separa a fé da realidade, e assim por diante, isso eu devo aos frades franciscanos, e essa experiência da Lomba do Pinheiro. E a decisão que você não vai ganhar isso, não vai ganhar, pelo contrário, é isso que tu escreve sempre nos jornais, a gente quando tem uma consciência clara das coisas, a gente tem que manter isso, esse velho carisma, a gente tem que manter vivo, a gente tem que continuar participando, a gente não é autoridade de coisa nenhuma, a gente não é diferente dos outros, a gente não é mais importante que os outros, muito pelo contrário, a gente tem cada vez mais consciência, como aliás eu, voltando ao Papa Francisco, o Papa Francisco é aquele que acolhe todo mundo, é aquele que sabe que as dores do mundo precisam ser entendidas, vividas, e assim por diante, e portanto ele é o Bispo de Roma, como ele disse, ele é o Bispo de Roma, ele apenas está numa responsabilidade de ser Papa, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa simples, a pessoa que vive concretamente a sua fé, não podemos ser diferentes, e é isso, o Freijão Osmar, que faz a gente ser cristão, isso que faz a gente querer continuar construindo o reino de Deus, querer continuar mudando o mundo, porque a gente vive a fé, tem que viver a fé plenamente. Então, é exatamente o que eu ia no Papa Francisco, que ele quis trazer para a vida, do centro de Roma, fazer o centro lá no Vaticano, ele trouxe para lá, essa simplicidade das periferias de Buenos Aires, do mundo, e ele cunhou então um dito importante, que ele chama de periferia existencial, que a gente mesmo está no centro, você pode estar na periferia. Claro. Nós no nosso tempo, era uma briga por periferia geográfica, você tinha que sair do centro urbano e ir para a periferia, ou lá para as roças do interior, agora o Papa Francisco saiu com essa, porque nós temos que ir para as periferias existenciais. Ah, mas que interessante, nem eu tinha escutado essa reflexão ainda. Então, você pode estar no centro geográfico, no centro urbano, em qualquer um centro de poder, mas trabalhar com as periferias existenciais. Eu sempre fico meio brigado assim pelo seguinte, às vezes dizem, ah, fulano mora em uma área nobre. Mas por que mora em uma área nobre? O Lombo do Pinheiro não é área nobre? Pois é. Ela mora não sei aonde, em Porto Alegre, em qualquer cidade, aí a área nobre, o centro da cidade é a área nobre. Depende. Quem mora fora do centro, fora do centro geográfico de uma cidade, então não é área nobre? Não, para mim, área nobre. Ou nenhuma é área nobre, diferente das outras, ou todas são áreas nobres, do mesmo jeito que moram pessoas, as pessoas fazem parte da comunidade, as pessoas têm fé, as pessoas têm a mesma importância, e o sentido humano é a coisa mais importante que tem. Certamente Santo Emílio é uma área nobre, né? Ah, com certeza. Isso que Santo Emílio fica a 10, 11 quilômetros de Venançoares, da cidade, né? Mas para mim é a área tão nobre quanto quem mora lá na cidade de Venançoares. Então nós temos ouvintes em Serro Branco, que é a minha terra natal, temos ouvintes lá nos assentamentos da Olhar Negra, que é na região de Bagé, na campanha, que tem vários municípios, que é a Rádio Terra Livre, também na região de Passo Fundo, lá em Siríaco e Gentil, e o nosso programa fica no site do Instituto Cultural para José. Silvino, uma mensagem final nesse programa aí, que estão tratando aí mais da relação fé e política e do que estão na militância. Eu queria dizer para vocês, meus caros ouvintes, vocês que estão nos escutando, a mim e o Freixão do Mar, que a gente precisa viver a fé permanentemente, concretamente, no dia a dia. A fé que a gente tem é na fé de alguém que acredita num Deus da solidariedade, num Deus que busca sempre amar as pessoas, respeita as diferenças e que procura construir sempre um mundo melhor. Isso que me animou desde sempre, isso que me reforçou quando eu fui franciscano e morei em comunidades de base, comunidades franciscanas na Lomba do Pinheiro, e isso que me anima hoje mesmo, estando ainda, estando hoje, por exemplo, lá na Secretaria Geral da Presidência da República. Ou faço isso, ou tenho esse espírito permanentemente na minha vida, e acho que qualquer um de vocês que escutam aqui, vamos viver em comunidade, vamos curtir o mundo melhor, e assim a gente vive concretamente a nossa fé. Muito obrigado, Silvino. É uma alegria poder ter conversado contigo no programa. Queria agradecer a todos os ouvintes pela sintonia desse programa e convidá-los para na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, o programa Revista e Rádio do Instituto Cultural Padre Josimo, nosso muito obrigado, tenha todo mundo de semana, e a saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto